Ah, coloquei um bloco Não, não vai, não vai Não! Eu se matei, caramba! Não! Eu se matei! Eu sou um lixo! Eu se matei! Eu se matei! Faz um sample de guitarra! Produções e mixagens Marquinhos, DJ Oh, oh, oh! Faz um sample de guitarra! Eu tenho um tempo sem internet E depois que eu consegui botar a internet de novo aqui e tal Eu estava meio que desanimado para voltar a gravar vídeo Mas depois que eu vi que tinha gente me perturbando Gente me perguntando se eu tinha morrido O que aconteceu? Gente triste, gente me xingando Gente dando rage no Skype Porque eu tinha parado de gravar vídeo E... Então eu resolvi voltar, galera Já estava com esse projeto de tentar voltar a gravar vídeo E... Agora eu confirmei Eu vou tentar voltar Igual... Não vamos voltar melhor Eu... Digamos que volte até pior do que antes Mas eu vou tentar me adequar de novo A voltar a gravar vídeo de... De Minecraft E... Eu não sei se... Se... Agora dessa vez Eu vou tentar ver se eu consigo um dia certo Para a gente conseguir trazer vídeo Um dia da semana Uma hora Sei lá Algo do tipo Mas por enquanto vai sair vídeo Quando eu der para eu gravar, galera Como muito de vocês sabem também Eu estou no ensino médio Então isso atrapalha pra caramba E... Eu já estou terminando o ensino médio Estou no terceiro ano E... Sim, eu estou no terceiro ano Para quem já começou no Skype comigo aí Ouviu o vlog lá Sabe o que eu estou falando E isso atrapalha pra caramba Gravar o vídeo Mas... Prometo para vocês Que eu vou continuar trazendo vídeos, galera E... Pois é, galera E para... Para a gente retornar aqui A nossa... Nossa rotina aqui de vídeos Eu estou trazendo esse vídeo De Skawaz Eu estou aqui no Skycraft, galera Deixa eu sair aqui Para ver se eu vejo um nickzinho Olha, estamos aqui no Skycraft Eu baixei a rendanização Que estava dando uma lagada Mas a gente está aqui no Skycraft E eu volto Quando eu conseguir entrar Dentro de uma arena Aqui tem um monte de livros já Vou ver uma que tem mais gente Então fui Cara, eu nem acredito Que eu estou gravando de novo, cara Eu nem acredito Que eu estou gravando de novo, galera Estou muito feliz Eu vou dar meu máximo aqui, galera Então... Eu acho que vai ser um retorno legal Aqui do canal Até porque eu já pensei um pouco Em off Tudo que eu queria fazer Eu vei Primeiro kill Foi para o saco Agora... Deixa eu ver Eu vou tentar ir para o fish Mas o cara lá gastou o ovo dele já Gastou então Eu posso tentar ir para o fish Mais tranquilo Não, ele tinha o ovo ainda Droga Galera, eu volto Quando eu estiver dentro de outra partida Pois é, galera Voltamos Estamos aqui dentro de outro mapa É... É... Como é o nome do mapa? É Uderlandes Eu acho que é Uderlandes Esse mapa aqui Esse mapa eu vou ganhar, galera É, eu estou sentindo Já sabe quando você Você começa a jogar Você está sentindo que você vai ganhar É, eu não estou sentindo isso, galera É só uma confiança mesmo Pelo fato de estar gravando Mas... Não, galera Na verdade Meus vídeos Skywars É só para fazer vocês rirem Porque vocês sabem Que eu sou um lixo No Skywars Que que... Eu sou uma vergonha Para a humanidade Eu não sei nem por que Eu estou gravando Lembrando que eu ativei Essa paradinha aqui Super Security Settings Para a Minecraft Ficar uma cor mais bonita E tal, galera Que que eu gosto Desse negócio de ativar assim Mudar as cores do jogo E tal E eu acho bem da hora Mesmo que fica com a cor mais viva O jogo Por mim poderia até ficar É... Assim... Naturalmente Não interfere em nada Em questão de lag e tal Mas eu gostei De jogar com Minecraft assim E eu vou tentar Ruxar ali No carinha ali Ai Eu não sei se eu vou pra lá Vou fazer só uma base Não Não acredito Ah, caramba Primeiro vídeo De retorno E eu morro sozinho Agora vai, galera Agora a gente está aqui Naquele No mapa aqui Dos doces, galera A gente Agora a gente vai Agora a gente vai Você vai ver Não, vocês vão ver, cara Não, agora Agora Se eu não ganhar Se eu não ganhar Eu... Ao menos o gordo Eu saio daqui, cara Porque esse mapinha dos doces Que é muito... Cara, muito bem feito Esse mapa do Skycraft aqui, velho Você... Parabéns pra você Que fez o mapa do Skycraft E você que é o criador Do servidor Sei lá Criador de mapa Parabéns pra você Viu que eu puxei aqui, velho Vamos... Vamos... Vamos na fé aqui, cara Pode gastar, meu irmão Gasta aí, gasta aí, gasta aí Gasta aí à vontade Pode gastar, meu Ei Ele viu que eu tinha... Que eu estava com ovo na mão, então Ah Caramba Eu não estou afim de gastar minha água agora, galera Eu estou sem balde Ei, cara Ei, cara Andar de costas não é tão legal, cara Ah Coloquei um bloco Não Não vai Não vai Não Eu se matei, caramba Não Eu se matei Eu sou um lixo Meu Deus Galera Talvez eu perda essa partida aqui Porque eu ainda estou encabulado De como Eu me matei Eu ainda não sei, galera Como eu me matei Sério Eu estou bem triste Galera Outra coisa que eu acho massa Aqui no Skycraft É que ele tem esse negócio Das fases que tem neve A neve Quebrar sozinha Eu acho bem da hora Porque você não precisa da pá Você já consegue as bolinhas de neve Naturalmente Natural Então Eu acho isso bem legal também, galera É um servidor bem feito, galera Eu não sei se pega pra pirata Se você É piratão E joga aqui no Skycraft Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários Porque pra quem é É saber Porque Eu não sei se ele pega pra pirata Mas se ele pegar pra pirata, cara Tem chance de ser um dos melhores servidores Que eu faço pra pirata, galera Que é bem legal mesmo A questão dos kits Também tem kits Bem daora Kits dignos Servidores originais E É bem interessante Deixa eu Continuar quebrando Minhas madeiras Madeixas E Galera É muito bom mesmo Se você Eu não sei se ele pega Pirata Esqueci Tu é louco, maluco? Tu é maluco, doido? Caramba Tô com meu coração na boca Aqui agora Tu acha que ele vai pra onde, hein? Tu acha que ele vai pra onde, hein? Miserável Maledito O cara achou mesmo Que ia vir na minha ilha Que ia me pegar Tu acha que tô fodão, hein? Ué Vem, mano Pode vir, mano Eu quero é que tu venha Pode vir, mano Sabe como é que eu vou te derrubar? Vou te dar uma bolinha de neve Só pra você Acordar Acorda Ó, ó Ó, já morre, né, véi? Já morre Hum Que que tu achou? Tu achou que tu é quem? Tu achou que tu é quem, véi? Não é sério É, eu sou eu, véi Ele não tá entendendo Ei, o cara tava sem as calças, mano Eu matei um cara pelado, véi Ó, o doido, ó, o doido, ó, o doido Ó, o doido, ó, o doido Meu Deus Agora, 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 se eu, se eu ir lá e pegar a ponte dele Eu, eu chego no fiche, cara Eu preciso chegar lá E pegar a ponte dele E matar ele Pra me pegar os itens dele, cara Eu tenho um lava Eu vou só terminar minha ponte aqui E vou tentar Comer Também, né Tem que ficar esperto Se não tem ninguém fazendo Coligação aqui Nas ilhas Vamos, coma um biscoito Coma um biscoito Já vou com a lava na mão, cara Não, não, ele não caiu na lava Ele não caiu na lava Ele não caiu na lava Eu não tenho nada pra matar ele, cara Caramba, eu vou morrer pra esse cara, véi Não, ah, ah, ah Eu botei a lava no zero Eu não acredito que eu morri pra ele, cara Bom, galera Antes de começar a partida aqui Eu só queria dizer uma coisa pra vocês Essa é a última do vídeo E eu vou dar meu máximo Pra eu ganhar essa bagaça, galera Cês não tão entendendo Eu vou dar meu máximo Pra eu ganhar essa bagaça Meu Deus Ó a galera aqui Meu Deus do céu Caramba É, galera É a última Eu vou dar meu máximo E vamos ver agora Se vai ser bom mesmo E se eu sou bom mesmo Que eu vou tentar ganhar essa, galera Vai ser a última Eu vou gravar ela na íntegra Não vai ter corte nem nada Ah, não consegui bugar a cerquinha lá Vai começar agora, galera Essa é a última A internet cai, mas eu não perdo Cês sabem que minha internet é Aquela internet lixo, galera Cês sabem muito bem como minha internet é Então eu não posso ficar nem reclamando muito Que eu posso magoar ela E ela resolver cair aqui, galera Então Lembrando que essa é a última partida Eu vou dar meu máximo Eu posso tentar ir para o cara ali Tem gente ali naquela Tem, eu posso estar enganando o cara Tô de shift Tô de shift Ele não vai me ver Que é, mano? Tô vendo o quê, mano? Tô vendo o quê? Tô vendo o quê? Tô vendo o quê? Tô vendo o quê? Morreu Agora eu preciso matar a mais cara, velho Pra mim mostrar pra vocês Se não foi cagado esse meu kill Eu vou ter que matar a mais cara Não acredito isso, cara Tá querendo ruxar em mim, é, velho? É impressão minha ou tu queria ruxar em mim, velho? Morra aí, tio Não, caramba Mas matei Vai morrer queimado Ó lá, morreu queimado Vai morrer queimado, aí Ó aí Morreu queimado Morreu queimado Morreu queimado E, pois é, galera A gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo E... É bom, galera Foi o nosso vídeo de Sky Oasis É... Lembrando que o cronograma de vídeo do Sky Oasis Vai continuar aquele mesmo lixo de sempre De ter vídeo só quando eu puder gravar Então... Sem data certa E... Caramba, já tem timinho aqui, velho Eu odeio o time do Sky Oasis Então é isso, galera A gente vai ficando por aqui com esse vídeo Não se esqueça de deixar seu like Curte lá a nossa page Porque a nossa page ganhou muito Muito like, velho Mesmo eu sem postar vídeo Nossa page ganhou muito like mesmo Ganhei muitos seguidores no Twitter Foi lá que eu fiz muitas amizades também Esse tempo que eu fiquei sem gravar vídeo Então... Twitter, Facebook, page O grupo do nosso canal também Que eu conheci uma galerinha lá Tá tudo aí na descrição Então é isso Vejam minha cara invisível E olha... Ah, não Eu ia mostrar que eu tava bugado aqui Então é isso Vejo o Gasparzinho O Nerd Gasparzinho Então é isso Falou, valeu E eu tô postando minha drava E fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.